Agora, dá uns conselhos aqui, vem cá. Vai, fala aí. O que o Luiz França pode, assim, quando vai presentear uma mulher que ele conheceu, o que você acha que funciona, assim? Bolsa. Bolsa sempre vai funcionar. A bolsa é bom? É, bolsa sempre vai funcionar. Mas assim, não é qualquer bolsa. Não, eu só compro na bolsa da 25, eu sou foda. Não, o que não é da 25, rapaz? Não é da 25. Mas não é, não. Tá doido? Não é da 25 que é bom, não? Não, bro, olha, vai ouvindo a Paula. Qualquer almeida me levou lá. Olha aí. Tá dando os conselhos. Vamos lá, o que que o mulher gosta? Fala aí. Eu tive um namorado, que não é esse meu atual, mas o outro. O Cláudio. Vamos chamar ali de Cláudio. É, o outro. Cláudio. Que, assim, a gente tava se falando, tal, WhatsApp, não sei o quê, e ainda não conheci o cara, tal. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos se encontrar, não sei o quê. Eu falei, não, vamos. Aí ele pegou e a gente se encontrou. Falei, não, vamos se encontrar num lugar meio com movimento, né? Vamos pro shopping. Não conheço muito o cara, não, não, não. Parece ser bonito. Tá certo, tá certo. Tava interessado. Bum, fomos pro shopping. Aí, no Iguatemi. Já vamos lá no Iguatemi. Já viu a porteira. Não, não. Mas assim, foi no Iguatemi porque eu tinha compromisso na região, ele também trabalhava na região e o melhor lugar seria lá. É que só no estacionamento o cara já se fodeu. O cara já entrou e falou, mano, fodeu muito. Não, mas foi um consenso dos dois. Tá. Aí tá bom. Mano, a gente se deu muito bem logo de cara. Foi super legal. Era só um café que depois virou até o... A gente ficou no shopping tantas horas que virou jantar. Tá. Mas aí entre esse café e esse jantar, ele pegou e a gente foi dar um rolê. Ele falou assim, não, eu queria te comprar um negócio. Eu queria te comprar um negócio. Eu falei, olha, sério? Tipo o quê, né? Tipo o quê? Você tá me imaginando, né? Aí ele pegou e falou assim, é um sapato. Ah, velho. Mas de qual marca? Porque assim, dependendo, assim, eu já tenho alguns, né? Então assim, eu já fui já, eu tive que ir. Mas aonde, né? Aquele daquela da sola vermelha. Aí ele pegou o Labotão. Ah, é aquele carão, né? Não, mas o Labotão não... Aí ele pegou e falou, não, um sapato. Aí eu falei assim, não, aonde e tal? Aí ele pegou e falou assim, não, então vamos na Louis Vuitton. Aí eu falei, opa, vamos na Louis Vuitton. Aí depois, quando foi... Aí depois que a gente chegou lá na Louis Vuitton e tal, escolheu o que eu queria lá, o sapato. Não, o sapato não, o sapato não. Mandou bem. Aí depois eu falei assim, não, amor, só que acontece. É porque eu não tenho a bolsa que combine. Aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem. Pode escolher também a bolsa. Minha, você acredita, no nosso primeiro encontro, no dia que a gente se conheceu, ele me deu um presente. O sapato e a bolsa da Louis Vuitton. Caraca, namorei, 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 né? Por lá, tudo bem, morra, velho. Mas não foi comprado, mas é porque a gente se deu muito bem, foi muito legal e houve essa situação de eu... Teve química, teve química. Também deu uma... Teve muita química também. Ele morreu ali, 20 mil reais, no mínimo. Não, não, não chegou, não chegou. Não, 19 mil.